Bom dia minha gente, a obra aqui da horta está em 95% de conclusão, já está fazendo a transferência. Pense num trabalhão, mas valeu a pena. Estamos transferindo esta horta e depois tem aquela outra lá, mais na frente, Pratuki. Valeu a pena, mais de 20 dias nesta obra, está uma maravilha. 3 metros de comprimento por 1 metro e meio de largura, com plástico para a água descer, certo? Curta meus vídeos e aqui vai terminar um dos vídeos para completar esta série, beleza?